Flávio Ailon 777 Boa noite O Flávio disse que foi Num show do Iron Maiden E foi sensacional Mas ele faz a pergunta O Yannick Gers Só dança e enrola Igual ao Marrone Com a sua sanfona Não Não, também não O Flávio O Yannick Gers Ele dança Se alonga Se alonga Porque ele coloca sempre a perninha Se alongando O tênis branco Lecheval Lecheval Cinto de bala Mas ele toca Ele toca Se ele toca bem ou não É outra história Mas ele toca Agora o Marrone Não O Marrone A sanfona está desligada O violão dele Quando ele pega Está desligado O microfone dele Está desligado Tanto que você pode reparar Que quando você vai No show do Bruno e Marrone Só ouve a voz do Bruno Eu vou também Levar uma reflexão Em termos de finanças De negócios Por que necessitaria O Iron Maiden De levar um cara Que não presta para nada Então Se custa dinheiro Custa mais passagem Custa mais alimentação Custa mais dinheiro De cachê Então, cara Ele deve ser procedido Para alguma coisa Não é verdade? Paulo O Yannick Gers É um cara Muito gente fina Ele é Eu conheci ele Ele é muito gente fina Eu já até publiquei Nas redes sociais aqui Uma foto minha Eu, ele E o David Murray Fingindo que eles estão Me socando Você chegou a ver isso? Sim, eu vi Eu vi O Yannick Gers É um cara Muito gente fina Ao contrário Do que as pessoas Pensam O Yannick Gers É um bom guitarrista Ele é Ele é um bom guitarrista Tanto que, inclusive Ele foi guitarrista Do Young Ilan Ele foi guitarrista Do primeiro álbum Do Bruce Dixon Tato Millionaire É ele que tá O problema é que As coisas que ele faz No Iron Maiden Às vezes não são De bom gosto Musical Ele dá umas enganadas Agora Respondendo a sua pergunta Meu caro Paulo O Yannick Gers Tá na banda Atenção Cortes Cortes Atenção Sites Peraí Quando o Bruce Dixon Voltou Para o Iron Maiden Uma das condições Era Aceitar O Adrian Smith De volta Foi uma das exigências Obviamente Para o Adrian Smith Voltar Alguém tinha que Cair fora Sim O Steve Harris Falou Cara O Dave Murray Vai continuar E o Steve Harris Falou Ah O Bruce Dixon Ah Bruce Você faz questão Então Que o Adrian Smith Voltar Pois é E eu faço questão Que o Eric Gers Não saia Por isso A partir de agora O Iron Maiden Vai ter três guitarristas Só custa um pouco Mais de dinheiro Aí E se um dia Chega Agora colocando É minha realidade Então Um dia Chegou aqui Coloreiro No Angra E disse assim Que ele é sócio Eu quero voltar No Angra Aí o que Que eu tenho que falar Não vai poder sair O Marcelo Barbosa Não é verdade? Não sei Aí Aí é uma decisão De vocês Aí Eu 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 faria a mesma coisa Que o Iron Maiden Falar É Vai dar os três aqui Essa jogada Mas é Vira tudo No Líder Skinner Todo mundo Com três guitarristas No Líder Skinner Cara Parece que Depois que Depois do acidente Do avião Se multiplicaram Amém No Líder Skinner No Líder Skinner Obrigado.